Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, o vídeo de hoje é algo muito simples para alguns e muito difícil para outros Enquanto a gente explica a respeito do vídeo de hoje, a gente vai vendo Essa linda formiga saindo do seu formigueiro, mas enfim O vídeo de hoje é a respeito de root na CyanogenMod 13, 14 e 14.1 Ai, mas como que eu faço root na CyanogenMod 14.1? Uma coisa que muitos já sabem, e inclusive eu e outros não sabem É que vem com root, entretanto você precisa ativar nas configurações Então a gente vai aí nada mais nada menos do que ensinar esse feito aqui agora Eu estou gravando com o gravador da Cyanogen nativo e esse gravador é horrível Então espero que não fique muito lento aí, o celular não está tão lento assim como o gravador mostra Mas enfim, você vai aqui abrir as suas configurações Você vai em sobre o dispositivo E aqui você vai clicar em número da versão 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi até mais de 7 Após isso, você vai em voltar e vai aqui em opções de desenvolvedor Nessa tela, você vai aqui em root access Sim, vai ter essa tela aqui, é muito simples de ativar Você vai clicar nela Você vai em apps only, se você quiser que só o seu smartphone tenha acesso a root Ou se você usar algum programa no computador que vá acessar o root do seu smartphone Você vai em apps and adb No caso eu vou em apps only, não quero o computador acessando root e etc E pronto Agora a gente vai no root checker Espera carregar, né A gente vai em verificar root A gente dá permissão E pronto O root está instalado no seu dispositivo É algo muito simples Entretanto, as pessoas me perguntaram muito no vídeo de ontem Que eu ensinei a instalar-se no GMOD 14.1 e etc Enfim, jovens É isso daí Fui!